Música Senhores, prestem atenção nessa dica fitness que eu vou dar Quando a gente está falando de emagrecimento, existe uma coisinha que é muito importante Que na gringa eles chamam de spike ou pico de insulina E sempre quando você gera um pico de insulina, você fica horas sem utilizar gordura como quantidade de energia E eu achei um Instagram maravilhoso, o melhor Instagram que eu já achei nos últimos tempos aqui Que é de uma americana, que ela não é diabética, mas ela anda com um monitor de glicemia, de açúcar no sangue Para ver quanto eleva os alimentos no açúcar do sangue dela Então ela vai fazendo vários, eu pedi para ela fazer o do leite E o leite não gera pico de insulina, que a gente já sabia Mas só para algumas pessoas falam que leite engorda e tudo mais, não é bem assim E para vocês entenderem o que realmente faz um alimento ser prejudicial para a nossa saúde Toda vez que você cria um spike, um pico de insulina Você glica com mais facilidade no seu organismo E glicação é um processo de envelhecimento do nosso corpo Por isso que o carboidrato em excesso, o carboidrato refinado, os carboidratos ruins Eles acabam gerando doenças por esse processo de envelhecimento E quando você cria um pico de insulina, um spike, segundo a americana Você tem um rebote dessa glicose Porque a insulina ela fica, e ela cria uma hipoglicemia rebote E essa hipoglicemia rebote, ou seja, diminuição do açúcar no sangue Faz com que você tenha uma sensação de fome compulsiva Nos períodos pós-hiperinsulinemia, pós-açúcar no sangue elevado Entenderam? Então, só para vocês entenderem a importância de vocês entenderem como funcionam um pouquinho Os carboidratos do nosso organismo E o legal é que tem suco de laranja, que a galera acha que é saudável pra caramba Pá, pico de insulina Depois fome rebote, aumenta a fome Então, além de engordar, faz você comer mais E vários outros alimentos interessantíssimos que vocês vão conferir lá na Estadela Jesse, depois vamos mandar a minha conta, tá? Pra você depositar os royalties da propaganda Pessoal, eu fiz um teste genético há um tempo E esse teste mostrou que eu degrado o colágeno mais rápido Então, eu acabo envelhecendo a pele e tal A gente tá até desenvolvendo tratamentos dermatológicos aqui na clínica Visando também essa parte genética Pra indicar já tratamentos ao longo prazo pro paciente E me amusa fitness aqui Preparei o kit, né? Ele me deixa gada, tem que retribuir aqui Aí ela vai, tipo, perde 7% de gordura quase E eu ganho presente, certo? Já de produtos que tem e conseguem silenciar esse gene que eu tenho alterado Sensacional Olha só quem teve que acordar mais cedo hoje E quem vai se vingar agora? Eu acho que o jogo virou, não é mesmo? Não é não Acorda, meu bem, acorda Tem uma garrafa todinha esperando pra cair Eu usei tudo ontem Parabéns, Lulu Obrigado, Pepe Muitos anos de vida O que você deseja? Seu aniversário? Eu só agradeço, entendeu? Não preciso mais desejar nada Não, tem que desejar, filho Vai, faz desejo aí Luz, saúde, alegria Luz, quem quer luz é planta, vai Faz despedido, certo? Luz pra você, você tá precisando, né? Ó, uma luz aqui, ó Tô sim, mano Parabéns, Lulu Parabéns, Lulu Obrigado É só hora se lambuzando Tá gostoso aí, cara? Pessoal, primeiro bolo que eu combiando Cara de pau Tem glacê na barba Dá uma limpada aí Moda Primavera, verão Europa Dois, dezenove Tá gostoso aí Tá gostoso aí